Bom dia, segunda-feira, vamos pro café da manhã, uma fatia e meia, que essa aqui é só metade, de queijo mussarela, ovinhos mexidos e café de todos os dias que não pode faltar. Vou comer e daqui a pouco eu dou as caras por aqui e falo com vocês. Oi gente, segunda-feira começando mais um episódio do Diário de Emagrecimento, tô aqui com meu copão de água, na verdade eu já tomei café, agora são 1h15, eu acordei 9h, tomei café, tudo, mas tô filmando só agora porque eu tava editando vídeo. Então tô aqui com meu copão de água que eu vou beber, que eu ainda não bebi água, mais uma semana começando, hoje vou me pesar, eu falei com vocês no último episódio que eu não consegui me pesar, vou me pesar hoje e mostrar pra vocês o peso, tô aqui ó. Né, o de roupite é normal, ainda não fui pra academia apesar de estar de top, porque tinha esse vídeo pra editar. Última semana de Diário de Emagrecimento foi toda cagada, mas essa eu prometo que vai ser melhor, tá bom? Vou filmar mais, vou filmar tudo e vamos lá. Gente, update aqui pra vocês, não fui treinar ainda e tô aqui descabelada, mas ó, fiz três ovinhos cozidos que vai ser meu almoço porque eu não tô com muita fome, mas eu vou comer só isso aqui. E são 2h40 agora. Fazer o que? A esteira, que a única coisa que eu tô fazendo é corrida, então vocês sempre vão ver isso, então eu não vou ficar enrolando muito, né? O ar continua fazendo um barulho muito estranho. Bora, gente, bora dar uma corridinha do dia, um dia maravilhoso de lindo e partiu, correr! Suquinho verde, bom dia! Comecei ontem mais um episódio, mais uma semana do Diário da Dieta e tava aqui tomando o meu suco verde que eu mostrei pra vocês. E eu mostrei rapidinho porque bem na hora que eu tava mostrando, eu tava ligando pra minha mãe, ela tá saudade da veia. E aí não consegui filmar muito pra vocês. Outra coisa que eu ia falar pra vocês, ontem eu fui na farmácia, vocês viram aí... Me pesei e... Emagreci! Obrigada, Jesus! Eu não achei que eu tinha emagrecido, mas dos 92 que eu comecei lá no dia 31 de julho, eu fui pra uns 90 e agora pro 88. Muito! Yeah! Tô muito feliz, muito animada. Vou compartilhar com vocês essa alegria que eu fiquei muito feliz, que foram mais 2 quilos, né? Foi de 90 pra 88 e aí vamos ver se até o final do mês, desse mês de agosto, eu consigo emagrecer mais 2 quilos, que tá sendo mais ou menos a média por semana. É... Se for mais 2 quilos, vão ser 6 quilos em um mês. Vocês têm ideia do que é isso? Vocês têm ideia de que em 3 semanas eu já emagreci 4 quilos? Cara, é sério, eu tô impressionada comigo mesma. Mas é isso, gente, vou parar de blá blá blá, porque senão esse vídeo fica muito longo. E chega, né? Chega de blá 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 e vamos pros próximos capítulos. Hora do almoço. Hoje eu tô almoçando bem cedo, porque como eu só tomei o detox de manhã, já deu fome. Aí aqui, ó, é um omeletezinho de frango. Isso aqui é requeijão, de frango com requeijão. Esse vai ser o almoço. Tô com uma fominha agora à tarde. Não sei nem que horas são, mas tô com uma fominha agora. Eu vou fazer um creme de maracujá pra eu comer. Aí eu vou usar um maracujá inteiro, que eu já cortei aqui, ó, a polpa dele. Vou botar aqui no liquidificador. Peraí, né? Vou precisar usar as duas mãos. Mas vocês estão vendo, ó, vai o maracujá. Daqui a pouco eu termino de usar essa polpa. E aí eu tenho esse creme de leite aqui, que já precisava usar pra não estragar. Vou colocar uma colherzinha, uma colher de sopa de... Isso aqui, ó. Açúcar demerara pra ficar docinho. E aí eu vou bater aqui tudo e já mostro pra vocês. Aqui, ó, cremezinho. Ó, a consistência que ele fica. Não fica muito firme. Acho que se você deixar na geladeira ele fica firme. Mas vamos provar pra ver. Deixa eu botar vocês aqui. Ó, fica um cremezinho mesmo. E aí essas manchinhas pretas são das sementes de maracujá, óbvio. E não tem como coar, gente. É assim, você tem que gostar de comer maracujá pra poder comer. Vamos ver se ficou bom. Hum... Gente, que delícia. Hum... Muito bom. Viemos aqui tomar um açaizinho. Só porque tava com desconto, porque a gente é desses. E aí, o que você botou no seu amor? Ninho, castanha, manga, morango, kiwi, paçoca e o que mais? Esqueci só. O chocolate meio amargo, né? É, o chocolate meio amargo. Ah, você colocou açúcar de coco também, né? É. E o açaí é zero açúcar. É, a gente escolheu o açaí zero açúcar. O meu tá aqui. Aí, tá vendo? Tem um monte de fruta. Tem manga, kiwi, morango. É, chocolate meio amargo, mel e açúcar de coco e chia. Que o meu eu coloquei chia também. Então é isso, tá vendo? Dá pra comer açaí e comer saudável, né amor? Sim. Bom dia, com detox, maçã, couve, maracujá. Oi, gente. Tudo bem? Hoje é quarta-feira. Já tomei meu detox de manhã, que eu mostrei pra vocês. Aí agora eu vou tomar meu café. Porque eu tô fazendo assim. Eu tomo detox, acordo. Tomo primeiro o detox com estômago vazio. E aí dou uma meia hora, uma horinha. E aí tomo café. Aí vou comer o que? Ovinho mexido com café. Que eu não consigo ficar sem café. Repara minha gambiarra aqui, que eu tô sem espelho grande. Mas eu vou mostrar pra vocês esses shorts. Que ele é tamanho 44. E ele não tava servindo. E olha, já serviu. Voltou a servir, né? No caso. É, tô aqui. Vou ir a trocar de roupa pra dar uma saídinha. E aí falei, ah, quer saber? Vou provar umas roupitas que não tavam servindo pra ver como é que fica. E ó, eu tava usando 46 antes de começar, né? O projeto de emagrecimento. E dois números a menos, então, né? Já do 46 fui pro 44. Bom dia! Quinta-feira! Começando mais um dia. E hoje eu não fiz detox, mas eu fiz esse sucão de manga, que a cara tá ótima. Eu vou tomar só isso no café da manhã. E bora! Bora pra nosso dia de vida saudável. Hoje eu preciso ir pra academia, que terça e quarta eu não fui. Mas hoje eu vou. Prometo. Vou tomar o suco. Tenho que editar vídeo, gravar. E depois vou pra academia. Hum, tá muito bom. Gente, tô terminando minha esteira de hoje, uns 30 minutos. Tô brincando já, vermelha. Muita sede. Mas eu vou tomar água quando terminar. Só vim aqui mostrar pra vocês que hoje eu vim. Fiquei dois dias sem vir treinar, correr um pouquinho. Mas hoje eu tô aqui, ó. Firme e forte. Hum, que fome, gente. Almocinho do dia. Alface, ovos cozidos. Tem três ovos. E isso aqui é carne moída. Eu faço hamburguerzinhos assim, sabe? Mini hamburguers. E aí, vou comer que eu tô morrendo de fome. Já fui treinar. E agora é hora do almoço. Gente, tô fazendo uma receitinha de bolo fit. E aí, eu coloquei quatro colheres de azeite. Dois ovos. Porque a minha vasilhinha é um pouco grande, tá vendo? Senão fica muito baixinho. Duas colheres de aveia. E uma colher de açúcar demerara pra adoçar. Agora eu vou mexer tudo. Acrescentar fermento, né? E depois eu vou fazer um brigadeirinho pra colocar em cima e mostro pra vocês como é que eu faço. Vamos ver se vai dar certo. Pro brigadeiro eu coloquei, ó, um pouquinho de manteiga. É, umas três colheres de creme de leite, de caixinha mesmo. Cacau em pó. Eu tô usando esse aqui, ó. 70% cacau. E ele é bem forte. E coloquei uma colherzinha de açúcar demerara pra não ficar tão amargo. E aí é só levar ao fogo e mexer igual o brigadeiro normal até engrossar. Acabei de tirar o bolo do forno, ó. Esses furinhos foram que eu fiz. Mas, ó, tá bem fofinho. Deixa eu mostrar ele daqui de lado. Olha, ficou lindo! E o cheiro tá ótimo. E aqui eu tenho a cobertura. Gente, olha isso. Tá simplesmente divino! Tô comendo com os olhos. Tá meio quente, porque eu acabei de tirar do forno. Mas olha como ficou lindo. E esse monte de chocolate, quando cortar, vai escorrer por dentro do bolo. Sério, não tô sabendo lidar. E o melhor de tudo é fit. Não resisti. Tirei um pedacinho aqui, ó, só da pontinha. Pra eu provar. Tá bem quente. Tá muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá quente, mas... Tô com vontade de ficar comendo. Vou pôr na geladeira, parece que é rápido. Ai, que delícia. Observações sobre o bolinho que eu acabei de mostrar pra vocês. Dá pra ser no micro-ondas e você pode diminuir a receita. Colocar um ovo, duas colheres de azeite. Eu vou deixar a receita aqui no box de informações, é mais fácil. Eu vou deixar a receita do jeito que ela é, porque eu dobrei a receita porque minha vasilhinha era maior. Mas você... Eu levei ele no forno e fiquei vigiando até assar. Tá? No micro-ondas eu devo levar acho que um minuto, um minuto e meio, mas eu não sei porque eu não fiz micro-ondas. Então, se você fizer no micro-ondas, você testa e me conta aqui nos comentários. Mas no forno deu super certo. Bom dia, sexta-feira, café da manhã, ovinhos mexidos e cafés em preto. Bora comer, que estou morrendo de fome e comer o quê? Trabalhando. Hello! Tudo bem, gente? Tô aqui arrumada. Acabei de chegar de um evento, quer dizer, acabei de chegar. Cheguei já deve ter uma hora, mais ou menos. Mas eu fui terminar de arrumar um vídeo pra liberar pra vocês. E só agora que eu parei pra comer. No evento tinham várias gostosuras, várias gordices, pão de queijo, suco, aglirante, bolo. Mas não comi nada, tô aqui faminta. E aí eu fiz aqui um ovinho mexido pra comer. Eu ia botar alface, mas não quis. Fiquei com preguiça, não quero comer alface agora. Gente, sábado à noite, esqueci de mostrar minha janta porque eu tava um rei de fome. Franguinho, ovo e o alface que tinha que eu já comi. Bom dia, segunda-feira, começando o dia com o cafezinho da manhã. Café de sempre e os ovinhos mexidos de sempre também, né gente? É a coisa que eu mais como no café da manhã é isso aqui. Então não tem muita novidade. Bora comer e bora começar mais uma semana. Oi gente, hoje é segunda. E como eu falei que eu vou postar esse episódio na terça, então eu vim filmar o meu almoço. Eu tô com zero fome. E só pra não ficar sem comer, eu fiz uma pipoquinha enquanto eu assisto um filme. E um suco de maracujá com abacaxi natural. E bora comer! Bom dia, gente! Vim finalizar esse diário de emagrecimento e comentar com vocês duas coisinhas. Primeiro, sobre o domingo. Eu não filmei nada. Eu não jaquei, comi as mesmas coisas de sempre. Mas eu não filmei porque eu também tava com visita em casa. E aí acabo ficando, tipo, dando atenção pras visitas e acabei esquecendo. Bom, e sobre o peso, né? E no começo da semana eu falei que eu tinha ido pra 88 quilos. Só que o arquivo do vídeo se corrompeu. Então eu deixei um avisinho aí pra vocês. E me pesei ontem. E diminui mais um quilo, 250 gramas, mais ou menos. Mais ou menos um quilo e meio. Então de 87 eu fui pra... Oh, de 88 e... 88, 700 mais ou menos que tava. Foi pra 87 e... Ai, apareceu aí o videozinho. Mas eu tô muito feliz com os resultados. Essa semana eu fui pouquíssimas vezes pra academia. Acho que eu fui uma, duas vezes no máximo. E agora essa próxima semana que vai começar eu vou pegar firme na academia, fazer mais exercícios pra ter melhores resultados. Mas vocês acreditam que... em 28 dias se foram 5 quilos. Tipo, 5 quilos em um mês. Cara, não dá pra acreditar. Mas é isso, gente. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal pra você acompanhar as próximas semanas de Diário de Emagrecimento. E não esquece também de me acompanhar nas redes sociais, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana.